E nesta aula maravilhosa, eu vou ensinar para vocês uma técnica de reprogramação de ambientes que eu acho simplesmente incrível. É um xodozinho para mim, que é a técnica utilizando cristais ou pedras. Eu tenho algumas aqui que eu vou mostrar para vocês. Essas são umas que estão comigo há algum tempo e realmente eu as amo muito. E essa técnica, ela é muito poderosa no sentido de você criar aquele ambiente realmente prazeroso e protegido. Lembra que a gente vem fazendo esse processo de limpar da sua casa e agora a gente vai trazendo para dentro dela essas questões mais positivas e de mais proteção. Estamos reprogramando a sua casa. As pedras ou cristais, como são chamados, pedras preciosas, realmente tem um poder muito grande. São considerados remédios do planeta porque cada uma tem uma vibração e essa vibração foi distribuída, né? Porque são todos objetos naturais, então foi distribuída na natureza para que realmente eles possam ir fazendo aquele trabalho de purificar, de transmutar, de limpar ou de agregar energias positivas para todo o planeta. Então essa é a função das pedras, ser um remédio. E eu acho fantástico a gente conseguir potencializar isso e utilizar também dentro das nossas casas. Todos os elementos naturais trazem sempre uma vibração positiva. E a gente vai aprender, então, a utilizar essa técnica dentro de casa. E como que você vai fazer? Você vai precisar de pelo menos quatro pedras, tá? Você vai escolher a pedra que você quiser. Ah, Irene, isso tem que ser alguma pedra específica? Eu vou indicar uma, mas isso não quer dizer que você não possa utilizar outra. Por quê? Porque talvez você não encontre essa na sua cidade, não consiga localizar ela para utilizar e talvez você tenha outras em casa. Então não é uma técnica que exige de você apenas uma pedra, um tipo específico. Porque a gente vai, na verdade, trabalhar com a reprogramação dela. Então qualquer uma delas pode ser utilizada com o intuito que você quiser, com a sua intenção nela, tá? A pedra que eu mais indico para esta questão de proteção e de purificação é a ametista, tá? Normalmente ela é mais roxinha. Eu tenho uma ametista que não é muito roxinha, mas a ametista ela é bem roxa, né? Ela tem essa propriedade, essa característica. E realmente este roxo dela é que faz o papel da transmutação. Vamos lá. Eu não tenho quatro iguais aqui. Também não precisa ser exatamente quatro iguais, tá? Mas você vai precisar de quatro pedras. Eu vou fazer um exemplo aqui. Eu tenho um citrino, eu tenho ametista, eu tenho um olho de tigre. Então eu vou usar essas aqui como exemplo. Mas você pode fazer, então, com as que você tiver aí. Ou pode, então, fazer aquisição de outras quatro. Se você for fazer aquisição, então procure de preferência ametista e de preferência as quatro iguais. Ok? Combinado? Então vamos lá. Como que você vai fazer? Primeira coisa que quando você recompra, faz aquisição ou ganha uma pedra ou cristal, você vai limpar ele. E o limpar de uma pedra ou de um cristal é banho de água, água corrente e sol. Normalmente esses são os mais poderosos purificadores de pedras. É como se a gente realmente limpa dela toda a energia, porque as pedras vão agregando as informações para elas. Às vezes são atratores também. Lembram-se? O sal é um atrator. O carvão vegetal é algo que leva para dentro dele as energias negativas. A pedra também faz isso. Algumas são auto-limpantes. Outras têm o poder mais de emanar, de puxar. Não importa. Nesse momento a gente vai trabalhar com algumas pedras que vai ser programada para a função de proteção da sua casa. Então, pegou a sua pedra, recebeu ela? Primeira coisa, você vai lavar bem na água corrente. Então você vai ficar um tempinho lá na água corrente, água corrente. E sempre mentalizando, que leve dela tudo o que veio com ela. Porque assim, imagina quantas pessoas, por quantas mãos passou essas pedras. Desde o momento de distração. Então a gente não sabe o que está por trás. Então realmente é importante que você lave elas limpo. Pedindo sempre que leve tudo o que é negativo delas, deixando elas neutras. E aí você devolve para o sol. Você deixando no sol é como se você devolvesse toda a energia dela. Tá? Então, lava bem na água corrente e deixa pelo menos meio dia no sol. Porque ele sol forte mesmo. Para você revitalizar ela e devolver a ela todas as características naturais dela. Então, você vai precisar destas quatro pedras. Porque a gente vai utilizar elas colocando nos quatro pontos cardeais da tua casa. Norte, sul, leste e oeste. Os quatro pontos principais. Já adianto que eu vou deixar aqui embaixo um vídeo ensinando como usar a bússola. Tá? Você pode usar a bússola de aplicativo de celular. Então, eu vou ensinar aqui embaixo. Bem fácil o aplicativo para vocês utilizarem. Então, não se preocupe com isso. Quatro pedras. Quatro pontos cardeais. Pedras limpas. Você já purificou elas. Você vai então trabalhar com a energização dessas pedras. As suas mãos são o melhor canal de condução de energia. Boa. Tudo que você coloca em tensão e toca com suas mãos, ele simplesmente transforma. Confia, porque a tua mão é poderosa. O toque cura. A imposição de mãos cura. Se você tem alguma dúvida quanto é isso, procure. Faça uma pesquisa sobre a quantidade de terapias que tem utilizando o toque, a imposição de mãos. É muito grande, porque realmente nós temos o poder nas nossas mãos. Aqui tem um centro energético poderosíssimo. E é dessa forma que a gente vai potencializar essas pedras. Então, você vai pegar elas das suas mãos e você vai fechar seus olhos. E você vai imaginar, vindo para essas pedras, através das suas mãos, tudo o que você deseja que seja feito a partir da presença dessas pedras. Então, imagina, elas serão colocadas uma em cada direção cardeal da sua casa. Elas vão formar como se fosse um vórtice de proteção na sua casa. E aí, o que você quer que esse círculo que estará, esse quadrado que será formado, estará fazendo pela sua casa? Que informações que você quer que ela traga para dentro? E aí, você vai colocar as informações nas pedras. Com muito amor, você vai dizer para você mesmo, vai falar Estas pedras são um canal de proteção para a minha casa. Essas pedras são um canal de cura para a minha casa. Essas pedras afastam o mal da minha casa. Estas pedras atraem a prosperidade para a minha casa. E você vai falando tudo o que você realmente deseja que tenha na sua casa. Que traga bons relacionamentos, que traga diálogo, que traga amor. Coloque as suas intenções nessas pedras. Elas vão estar posicionadas como um portal de proteção para a tua casa. Então, realmente, faça isso e coloque no seu ambiente. Cada uma delas na posição, na direção, ponto cardeal. Uma vai colocar na direção norte, outra sul, outra leste ou oeste. Você vai descobrir qual é a direção norte. E você vai, então, até a parte mais, né? Até a parede que divide a tua casa, que é referente à posição norte. E é lá, então, que você vai colocar esta pedra. Você pode colocar em cima de um móvel, você pode colocar no chão. Enfim, você vai colocar lá. Então, você vai na parede onde está a direção norte e coloca. Você vai na parede onde está a direção sul e coloca. Você vai na parede onde está a direção leste, onde está a direção oeste e coloca a outra pedra. Então, você vai colocar as quatro pedras nesta parede que está na direção cardeal citada. Colocou lá, vai deixar agir. Você vai reprogramar essas pedras mensalmente. Coloca lá. Todo mês, você vai tirar ela. Você vai lavar ela. Você vai purificar água, corrente, sol e vai reprogramar novamente. Então, todo mês, você pode fazer uma programação diferente. Pode ser que este mês eu programe só para prosperidade. Outro mês eu programe só para saúde. Outro mês eu programe só para relacionamentos, para diálogo. Então, cada mês, você realmente pode mudar a programação dela. A partir da sua intenção. Mas, faça esse processo uma vez por mês, removendo elas, limpando, purificando, zerando a energia delas. E aí, começa novamente. Energiza, toca, se concentra. Envia com fé, com amor para esses objetos. A presença dessas energias, que aí vão emanar novamente no seu ambiente. É como se todo mês, então, você reforçasse esse círculo de proteção que vai estar aí na sua casa.